E aí galera, aqui ó, Longas World Ride, beleza? Cara, essa corrida aqui vai ser épica, e o José tá aqui comigo pra fazer essa brincadeira, malandrão. E aí galera, beleza? Vamos aí, mais uma corrida World Ride, esse é World Ride, mano, é um bagulho doido. Esse World Ride é muito gigante, moleque, é igual um chica-nip, mano. E aí, acertou, miserado. Então vamos que vamos, mano. Sério, eu queria muito te rodar agora, você não tem ideia. Ah, você acha que eu consegui fazer isso? Eu fiquei desperto? Eu não tenho que colocar no survival, velho, mas bem mais legal. Aí galera, vamos que vamos. Vamos que vamos, moleque. Ah, bota a miniatura pra gravar aí, ó. Cala lá, agora já me fudi, já. Caralho, eu não vou conseguir passar essa porra de novo. Acertou. Ah, vamos lá. Vamos tentar passar essa bagaça aqui, foi muito alto. Eita, caralho, ah, não. Que isso, moleque, de prima, moleque. Caralho. Eu acho que eu ia meio doido. Que isso? E acho que eu ia também descer aí, vagabundo. Ah, velho, é quanto eu vou fazer tudo? Uma. Ah, vai tomando suco. Caralho. Ah, mano, ah, cara, vai se fuder, mano. Não termina agora, não. Não termina agora, não. Termina agora, não, pô. Senão eu não vou deixar. Caralho, eu sou maluco. Ah, filha da p***. Eu sou o que, eu ia gerar, eu. Ah, mano, olha lá, cara. Eu não consigo passar o carro. Meu carro não fica na rua, pô. Termina a corrida em menos de dois minutos, velho. Caralho, mano. Que leque, mano. Vai se fuder, eu só pô. A gente vai ter um repeteco, moleque. Beleza, pô. Caralho, velho. Ah, cara. Não, mais nada, velho. Já me expliquei, já. Vai, soma do c***. Vamos pro, vamos embora pro repeteco. Que eu ganho baixo. Vamos que vamos. Acerto. Vamos lá, galera, aqui, ó. Sim, na parte aqui. O Zé foi de XF, né? Então, vamos, mano. É, né? Vamos ver se a gente consegue agora, né? Vamos lá. É, agora é... Mano, eu tenho que conseguir, cara. Se não é muito bom, pô. Tomar MC de novo é foda. Caralho, mano. Foi mesmo em dois minutos a corrida, mano. Olha o drift, moleque. Vai tirando. Vai tirando, magapuando. Ah, delícia, mano. Acertou. Caralho, meu carro não está aqui no drift, não, pô. Entrando no campo de golfe já e vamos, mano. Tu vai, rápido. Não tenho sede, mano. Ah, não. Não, deixa eu firmar. Não, deixa eu firmar. Não, deixa eu firmar. Beleza, galera. Ah, eu já, já te senti. Quando eu falo que o Bruno vai errar, mano, o Bruno não erra. Ele vai passar, ó. Tem mais a chave, mano. Vamos lá. Não vou passar. Ah lá. Já me fudi, Bruno. Vai errar de novo nessa porra. Tenho certeza. Você vai errar, Bruno. Vou bater tambor pra tu errar. Erra, Bruno. Erra. Erra, Bruno. Vai errar, o teu carro vai cair. Ó o carro do Bruno caindo. Carro do Bruno. Caralho. Meu Deus, velho. Não sei o que tu passou, cara. Tu passou já, né, Bacuola? É óbvio, velho. Caralho, eu estou de pequena. Eu me chamei o entendo. Na minha história, eu não sei não. A Bacuola foi de segunda. Caralho. Alô. All right, fui de primeira, pô. Caralho. É, não vale. Ah, titi. Ai, meu filho. Não, cara, fudeu. Não vou conseguir completar o primeiro vídeo aqui de 2016, praticamente. E eu estou perdendo. Eu comecei me fudendo de GTA, né, mano? Começamos voando, olha, daquele jeito. Vocês não fazem ideia, né? Começamos perdendo aqui. É essa foda, né, velho? Caralho. Caralho. Eu não consigo, sério. Tá muito difícil essa corrida. A gente vai ter que ir outro depois. Essa aqui não é a corrida que eu tenho sorte, galera. Ah, vai se fuder. Galera, o vídeo vai ficando fraco. Quem for que eu tomei o MC. Uau, meu Deus do céu. Falou, galera. É nóis. Valeu, galera. Fui.